presta atenção minha gente nessa massa olha isso aqui oi gente bem vindos a mais uma vídeo aula da magro e se você ainda não é inscrito por aqui aproveita já se inscreve gosta desse tipo de conteúdo me segue também lá no instagram que lá tem muita coisa diferente aqui do canal agora bora lá para o nosso vídeo nessa aula nós vamos utilizar o corante soft gel na cor vermelho a emulsão sabor leite da mago o bico de confeitar número 2f fatia certa da mago e as mangas descartáveis bom pessoal então o primeiro passo aqui é derreter a manteiga tá aqui eu tô com 220 gramas de manteiga manteiga mesmo até dá pra fazer com a margarina mas fica bem diferente aí o resultado tá então vou derreter ali no microondas mas vocês podem derreter no fogo aí também da forma que achar melhor olha lá pessoal pois um minuto ali no meu microondas foi o suficiente para ela derreter já completamente tá bom vou passar aqui para a tigela da batedeira dá para fazer na mão tá gente é um pouco cansativo porque você tem que bater bem o açúcar aqui para ele dissolver mas dá dá para fazer com 50 gramas de açúcar mascavo e 300 gramas de açúcar refinado vou colocar também gente meia colherinha de café de sal assim tá para quebrar um pouco doce aí uma colher de café da emulsão sabor leite da mago sempre agita bem assim tá a emulsão antes de usar então essa emulsão vai dar um sabor todo especial aqui viu é bem importante então agora nós vamos bater esses ingredientes aqui por mais ou menos uns dois minutos pronto olha bate dois minutinhos aqui ó vai ficar assim e agora eu vou acrescentar aqui o corante tal corante vermelho da mago uma colher de chá vou dar mais uma misturada ó como já ficou vermelhinho agora eu vou acrescentar os ovos então são dois ovos inteiros e mais uma gema e vou bater agora por mais uns três minutos e agora vai entrar a farinha de trigo aqui vou dar uma mexidinha antes para não ficar voando farinha né e olha então eu já dei uma boa misturada aqui tá foi 300 gramas de farinha de trigo e agora eu vou dar uma batida bem rapidinho aqui gente com a batedeira só para se tiver ainda alguma pelotinha de farinha para sumir mas é bem rápido tá bom e pronto olha isso tá então só para misturar mesmo a farinha não é para ficar batendo batendo tá e agora entra o chocolate branco aqui eu tenho 130 gramas ou uma xícara tá eu tô com chocolate nobre muita gente vai perguntar se dá para fazer com a cobertura da gente mas né fica mais gostoso com chocolate nobre aqui eu tô com uma forminha de naked cake a medida dela é 25 por 3 de altura se você não tiver uma de de naked pode fazer uma forminha normal mais alta tudo bem tá bom eu untei somente o fundo e olha veja que a massa pegou toda forma aqui mas não se preocupe porque é brownie né gente então não leva fermento ele não vai crescer não tem perigo de derramar não tá dá aquela batidinha pronto agora eu vou levar ali ao forno médio em 180 graus tá bom então aqui eu vou fazer aquele brigadeirinho branco mesmo tá aqui tem uma lata de leite condensado uma caixinha de creme de leite acendi o fogo agora vou colocar uma colher de sobremesa de manteiga tô usando manteiga com sal tá quando eu faço brigadeiro eu prefiro porque eu gosto que quebra um pouquinho o doce então aqui gente é aquela história tá vai abrir fervura vai começar a engrossar e quando tiver soltando do fundo da panela é o ponto da gente retirar do fogo eu já volto pra mostrar pra vocês tá bom olha só gente meu brigadeirinho já tá chegando no ponto aqui tá então pelo barulho você já percebe ó olha lá ó não soltou completamente tá gente ele tá começando a soltar porque eu quero um ponto antes do ponto de enrolar até onde já tá bem grossinho tá vendo ó esse é o ponto hoje eu quero dar um destaque aqui pra apostila de slice cake né gente a sensação do momento então nessa apostila aqui gente além das receitas vocês vão aprender aí todo o passo a passo de como fazer a montagem dessas fatias perfeitas né ó gente tudo fotografado além de várias receitas aqui de massas e recheios pra slice então eu tenho dois formatos de apostila apostila impressa ou apostila digital que você recebe por e-mail a apostila impressa ela vai assim ó encadernada e todas as minhas apostilas são totalmente ilustradas então vou deixar o link aí na descrição do vídeo se você tiver interesse é só chamar é o whatsapp ó minha gente meu brownie tá assado aqui e olha essa cor minha gente eu acho que também dá pra vocês verem né a casquinha ó aqui foi onde eu dei uma pegadinha na hora de tirar do forno a casquinha ó que já formou aqui por cima linda demais né e pra saber o ponto gente eu deixei aqui os dois palitinhos que eu usei tá bom então esse aqui é o palito que eu coloquei quando tava com 40 minutos e esse com 45 minutos olha a diferença ó esse aqui saiu bem sujo e tá até com um pouquinho de brilho né isso significa que a massa ainda tava um pouquinho crua aí 5 minutos depois eu coloquei ó o palito tem que sair assim gente ó sujinho mas sem brilho tá então esse aqui é o ponto certo o meu levou 45 minutos então gente vai dar 12 fatias aqui ó vocês vão usar esse fatiador do lado mais largo tá vendo ó porque o fatiador da mago tem esse que faz fatias mais estreitas né que é pra bolos maiores e esse aqui que vai fazer as fatias mais largas então vou usar ele na verdade gente como um marcador tá procurar centralizar bem aqui ó ó lá marquei ele todo então agora vou começar a cortar e aí vou usar essa embalagem aqui gente é a g635 da galvanotec presta atenção presta atenção minha gente nessa massa olha isso aqui olha essa casquinha que formou aqui e olha a massa gente espetáculo né e volto pra gente decorar tá bom gente olha o recheio já tá frio tá vendo ó como ele fica ó bem consistente né mas não é ponto de enrolar tá é ponto de bico então gente olha aqui com bico 2F tá vou fazer só um zigue-zague aqui pra decorar tá não precisa ser muita coisa não viu final de contas gente esse brownie sozinho ele já é um espetáculo né não precisa muita coisa mesmo então vou fazer em todos aqui ó como se eu fosse vender mesmo ó coisa linda que ficaram essas fatias aqui em minha gente essas fatias de brownie red velvet decorado top demais gente eu tirei a folhinha do morango aqui só porque ela já não tava muito bonita mas normalmente eu deixo que nem eu deixei nesse aqui tá vendo ó eu gosto de deixar a folhinha mas é a minha caixa de morango não veio lá essas coisas então eu tirei a folhinha vamos falar sobre os valores é do jeito que vocês estão vendo aqui gente com cobertura com morango com embalagem o custo foi 45 reais ficando então 3 reais e 75 centavos a unidade a minha sugestão de venda para uma fatia de brownie linda como essa decorada é de 10 reais tá não é caro né gente porque olha que beleza olha isso aqui espetáculo né olha aqui minha gente bem de pertinho para vocês ó que dá para vocês perceberem bem tanto a casquinha que formou aqui ó olha gente olha a textura interna olha que molhadinho que fica ele aqui ó tem que ser de pertinho para ver mesmo né eu fico muito brava quando eu estou assistindo algum vídeo e a pessoa mostra lá de longe sabe a gente não consegue ver direito ó gente sou obrigada né experimentar pessoal dos deuses sensacional e ó minha gente eu vou falar uma coisa para vocês essa emulsão sabor leite que a gente coloca aqui ela faz toda a diferença viu ela misturada com o saborzinho da manteiga gente sensacional bom minha gente é isso aí então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não vai embora sem deixar o seu like porque ajuda muito aqui na divulgação do canal compartilha esse vídeo com seus amigos e eu espero você no próximo vídeo tchau 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 t Obrigado.